Olá a todos e a todas. Muito bem-vindos a mais um podcast, vamos falar de FUN, elétrico, neste caso, que se dedica à Fórmula E. Antes de mais, agradecer a todos o apoio e a todos que participam nos vários conteúdos do Vamos Falar de FUN, desde os diferentes podcasts, nas várias plataformas também, incluindo também as discussões nos vários grupos do WhatsApp. Convidamos a seguirem também os vários modalidades que cobrimos. O Vamos Falar de FUN também já cobra outros desportos, além de desportos motorizados, mas o grosso continua a ser, de facto, desportos motorizados, começando, obviamente, com a Fórmula 1, mas também cobrindo o que nos apaixona aqui, que é a Fórmula E. Como habitual, temos connosco o Miguel Roriz. Boa noite, Miguel. Olá, Pedro. Sejam mais uma vez bem-vindos e obrigado pelo convite. Obrigado a ti, mais uma vez, por esta colaboração. Estamos a chegar ao fim do campeonato, portanto, as coisas estão a aquecer, estamos perto das decisões finais e iremos falar um pouco disso também, dos dois fins de semana que vêm aí, de como é que estão as coisas no campeonato, desvindar um bocadinho também do próximo ano, mas começamos com Xangai, que para nós também, mais uma vez, trouxe-nos motivos de regurgizo com a vitória de António Félix da Costa, numa das corridas. Mas, mais uma vez, Xangai mostra que consegue proporcionar sempre corridas bastante interessantes, não é? Sim, esta foi a primeira vez que se correu no autódromo, no circuito de Fórmula 1, numa versão diferente, mais curta, naturalmente, porque a pista tradicional tem mais de 5 km, para a Fórmula E tinha sensivelmente metade, aproveitava a reta da meta, todo o primeiro setor, e uma parte do segundo e depois derivava ali na curva 9, derivava diretamente para a reta da meta, tinha ali uma pequena variação, mas sim, deu duas boas corridas, melhor se calhar a de sábado, embora para nós, enquanto portugueses, a domingo tenha tido mais sabor, porque foi a que deu a vitória ao António, mas a de domingo foi mais controlada pelo António. O facto de, como temos visto no campeonato, sempre que temos duas corridas no mesmo sítio, no mesmo fim de semana, a organização para criar fatores diferenciadores e para obrigar as equipas a trabalhar de outra forma, a segunda corrida tem tido normalmente menos voltas, foi o que voltou a acontecer em Xangai, e o António geriu melhor a janela de energia, foi para a frente relativamente cedo na corrida, mais ou menos a meio, depois de ter andado ali numa fase um bocadinho escondido, como é normal nestes circuitos assim, um bocadinho mais rápidos, mas conseguiu ir para a frente mais ou menos a meio da corrida e depois, a partir daí, conseguiu fazer uma bela gestão de energia e nunca esteve, diria, muito em risco de perder a vitória. Já no sábado a corrida foi toda uma anarquia, como tem acontecido normalmente. Muita gente a passar pela frente, muita gente a passar pouco tempo pela frente, porque a janela para o consumo de energia era ali uma linha muito ténue e, portanto, ninguém queria lá estar muito tempo, interessava ir lá e sair, toda a gente se procurava esconder, basta recordar que, por exemplo, Nick Cassidy chegou a andar fora do top 10 durante grande parte da corrida, 14º, 15º, e na parte final aproximou-se para terminar no pódio, numa corrida clara de domínio da Jaguar, mas foi um bocadinho esse o filme da corrida de sábado. No domingo, cá está, com a diminuição de uma volta, acho que as equipas também já mais adaptadas ao circuito conseguiram ali encontrar o target de energia que permitiu ao António estar mais tempo na frente e estar, sobretudo, em controle da corrida, um bocadinho fora daquilo que seria expectável, mas que ele dominou na perfeição, e ganhou a segunda corrida nas últimas três, e não fosse a situação de Mizan, que ainda está um bocadinho, ainda está em análise, mas eu acho que nem o próprio piloto acha que a decisão vai mudar, na pista ele foi o piloto que mais corridas ganhou este ano, foi o piloto que viu mais vezes a bandeira de xadrez no primeiro lugar e foram três. Essa de Mizan é retirada, portanto, na prática não conta, embora, cá está, como eu digo, na pista ele foi o mais rápido, mas na Secretaria, como já todos sabemos e já falámos sobre esse tema, em outras situações e em outras edições já falámos sobre isso, já explicámos aquilo que era a nossa visão também da situação, mas tem duas vitórias nas últimas três corridas, e nesta altura, quando olhamos, pensamos que pena foi aquele início de época tão desesperante, que custou muitos pontos e que agora se calhar lhe permitiria estar numa posição, não sei se a lutar pelo título, mas seguramente pelo top 5. Sim, mas acho que acaba bem a época e dá um sinal muito positivo, sobretudo depois daquele período em que havia todos os boatos de que ele poderia ser substituído. E os boatos continuam, esses boatos continuam, podemos estar isso mais para a frente, continuam a existir muitos boatos sobre o que é que vai ser o futuro da carreira dele na Fórmula E, ainda não há nenhuma definição, mas continuam a surgir notícias ainda à semana passada, havia o zoom-zum da Cadillac, ou dele passar a ser piloto da Cadillac no Mundial de Assistência, no WEC, e portanto isso levaria à saída da Porsche para chegar a do Nico Muller, mas ainda falta muito para se perceber exatamente como é que a situação vai ficar ou não, falta um mês para o campeonato acabar, portanto se calhar daqui a um mês já existirão mais novidades, mas para já as notícias ainda não apontam para nenhum caminho exato. Sim, aqui o ponto a salientar é que ele reagiu bem a essa parte em que psicologicamente certamente também não seria muito agradável para ele, não é? Reagiu muito bem e melhorou bastante também na qualificação, ou seja, em Xangai tivemos o António a ir duas vezes às eliminatórias, passando a primeiras fases de qualificação, com no sábado chegando, ficando em terceiro lugar, que foi a melhor qualificação dele até agora, e portanto aquilo que nós falávamos que era a grande pecha do António nos fins de semana, que era o ritmo de qualificação, porque o ritmo de corrida sempre teve um ritmo muito bom, conseguiu finalmente dar boas indicações, ou seja, tem havido uma boa progressão nesse sentido, não é? Sim, deu claramente um passo em frente em Xangai. Vamos ver agora, nós temos referido muito nas transmissões que a qualificação tem valido essencialmente pelos três pontos que valem para o campeonato e depois acabam por ter pouco impacto na corrida. Porque, como disse ainda há pouco, o Nick Cassidy chegou a estar em 15º e acabou no pódio. As corridas são de tal maneira confusas, no sentido em que toda a gente passa para a frente, ou há ali 8, 10 pilotos que chegam a passar pela frente em alturas da corrida. Um carro tão depressa está em 10º, como a seguir está em 2º, 2 voltas depois, como volta a cair para o 8º. Pela questão de se esconderem na gestão da energia, que a questão da qualificação tem muito peso em algumas corridas muito específicas. Eu acho que, por exemplo, vai ter algum peso em Londres, embora às vezes a questão do ataque mau e o aumento da ativação do ataque mau também possa pesar, mas vai ter mais peso em pistas como Londres do que, por exemplo, teve em Xangai ou como seguramente vai ter para a semana em Portland. Mas uma das vantagens é evitar mais confusão lá atrás, não é? Porque o António também já se viu envolvido nisso e em Missão, numa tal corrida em que perdeu, o que ele fez foi uma largada excepcional, mas também tinha feito uma qualificação muito má e a partir daí tem vindo a melhorar. Portanto, sinal mais para Félix da Costa neste final de campeonato. Esperemos que nas 4 corridas que faltam continue por aí. E, como tu disseste, ou seja, na prática é quem tem mais vitórias. Não tem na tabela, mas na prática é quem tem mais vitórias. E isso é excepcional quando sabemos a competição que há lá na frente e os adversários fortes que tem, quer no seu colega de equipa, Pascal Verlein, quer nos pilotos da Jaguar, e não só, mas em particular os da Jaguar, que se tem mostrado ser equipa mais forte. Temos Nick Cassidy, continua com uma regularidade impressionante, mas tivemos, na primeira corrida de Xangai, vitória do Mitch Evans. Estranhas que a Jaguar não faça mais jogo de equipa a favor do Nick Cassidy? A Jaguar está preocupada em ganhar o título de equipas, ponto um. E depois, na primeira corrida, o Pascal Verlein estava ali no meio dos dois e, portanto, não havia a possibilidade de fazer jogo de equipa. E segundo, e aliás, em terceiro, eu acho que independentemente de haver mais ou menos jogo de equipa, nesta altura, se tivesse com o dinheiro em alguém, eu acho que o Nick Cassidy vai ser campeão. Está claramente com o ritmo de campeão ao nível dos resultados. Voltou a fazer um grande fim de semana, faz 27 pontos, perde 8 pontos no global para o Mitch Evans, que faz 35, e que foi o piloto que mais chamou no fim de semana, mas a diferença entre os dois ainda são 35. É verdade que ainda estão 116 em jogo, mas 35 é mais de uma corrida. Ele tem um dia para deitar fora. Se Mitch Evans tiver o dia perfeito, ou seja, fizeram os 29 pontos, que são 3 da pole position, 25 da vitória e 1 da volta mais rápida, ainda assim, se Nick Cassidy ficar a 0, não chega para ir buscar o companheiro de equipa. E isso dá ali alguma margem de conforto, porque quem está sempre pressionado, se quisermos, é Mitch Evans, e naturalmente por maior ordem de razão, também para a Pascal Verlein, que está a 25 pontos, e Oliver Wallen. Mas na discussão direta dentro da Jaguar, a pressão está sempre toda do lado de Mitch Evans, que era o piloto que já estava na equipa, que já está na equipa há vários anos. Se calhar seria a principal aposta que toda a gente no início acharia, que seria o natural candidato da Jaguar a ser campeão de pilotos, e chega o seu compatriota, grande amigo, eles cresceram juntos, são da mesma idade, da mesma geração, cresceram a fazer corridas de cartas na Austrália e na Nova Zelândia, portanto, são muito amigos, são próximos, mas o que é certo é que a Cassidy está em ritmo de campeão. O ano passado, só para se ter aqui em termos de comparação, o Jack Dennis não pontuou em quatro corridas, fez uma vez quarto, ganhou duas, fez seis segundos lugares e dois terceiros, e isto chegou para ser campeão. Este ano o Nick Cassidy não pontuou duas vezes, tem um oitavo, que é melhor se quisermos até do que um dos abandonos do Nick Cassidy, do que o Jake Dennis, perdão, no ano passado, tem um quarto lugar, tem duas vitórias tantas como teve o Jake Dennis, tem nesta altura dois segundos lugares e quatro terceiros. Ele está a fazer pódios regularmente, tal como o Jake Dennis fez o ano passado, não foi o piloto que ganhou mais corridas o ano passado, e se Cassidy ganhou mais, Mitch Evans o ano passado ganhou quatro corridas tantas como o Nick Cassidy, e no final das contas, um ficou a 30 e outro a 32 pontos de Jake Dennis. E eu acho que é isto que vai, muito provavelmente, acontecer este ano. É esta regularidade de Nick Cassidy, que no final do dia lhe vai valer, muito possivelmente, o título de campeão. Eu diria, como disse, se tivesse que pôr as minhas fichas agora em alguém, era em Nick Cassidy, porque ele parece sempre muito tranquilo, com uma gestão ótima da corrida, se quisermos, sempre a ter a noção exata de onde tem de estar, a evitar todos os conflitos. Aquilo que tu dizias há pouco, de os pilotos estarem a partir mais atrás, no meio das confusões, mesmo isso, se formos reparar, tem acontecido muito menos vezes este ano, especialmente nestes circuitos como Xangai, como Mizano, como vai ser agora a Porto, quase garantidamente, porque os pilotos percebem sair de décimo, de décimo sexto, ou de terceiro, na prática, na corrida, representa basicamente o mesmo. E, portanto, toda a gente tenta evitar ao máximo aqueles toques, porque ninguém vai ganhar nada, no momento do arranque, ninguém vai ganhar a corrida na partida. Se calhar em Londres, vamos correr esse risco de uma forma diferente. Mas nestas pistas, como disse Xangai, como vai ser agora Portland esta semana, o Ciro terceiro ou décimo sexto, à partida, não tem grande diferença. Claro, em décimo sexto, há maior risco de toques, mas eu acho que os pilotos estão muito conscientes que a corrida não se vai decidir ali. Portanto, todos eles tentam ao máximo evitar qualquer problema na fase inicial. Muito bem. E, em termos de equipas, muito dificilmente, a POS conseguir atirar o título a Jaguar, não é? Porque, com a vantagem que a Jaguar tem. Sim, eu acho que está entregue. São cerca de 70 pontos, 75 pontos, portanto, eu diria que está entregue. São 299 contra 226, são 73 pontos, portanto, está entregue. A luta mais acesa estará entre, no título de construtores, que é uma novidade deste ano, se quisermos, de equipas a Jaguar tem o título na mão, o título de construtores, que entre a Porsche e a Jaguar, a vantagem é isto, está para a Porsche, por 9 pontos, mas vem muito do facto de Jake Dennis ter também muitos pontos e ele contar, em termos de construtores, mais do que o António, nas mais das vezes. Porque os construtores contam os dois melhores carros, independentemente da equipa. Ou seja, contam os dois melhores carros, cumpre o Pulsor Porsche, entre os dois Andretti e os dois Porsche oficiais, e para a Jaguar, contam os dois melhores Jaguars, entre os dois oficiais e os dois Invision. E no caso da Jaguar, os dois pilotos oficiais têm sido claramente melhores este ano que os Invision, e portanto, são basicamente os pontos de Mitch Evans e de Nick Cassidy que estão a dar a pontuação à Jaguar. E do outro lado, tem sido normalmente o Jake Dennis, mas entre o Jake Dennis e o António, tem-se dividido, mas o Jake Dennis contribui com muitos pontos para a equipa. Ou para o construtor Porsche. Os construtores, sim. Isso faz com que a Porsche esteja à frente. Basta ver a soma de Cassidy com o Evans, dá os 299 pontos. Em termos de construtores, a Jaguar tem 328, são só mais de 29 pontos que se foram buscar a Sebastian Boemi ou a Robin Franz. É muito pouco. A Porsche, enquanto construtor, tem 337 e a Porsche, enquanto equipa, tem 226. Portanto, há 111 pontos que vêm dos outros dois carros da Porsche, dos carros da Andretti, entre Jake Dennis, a grande maioria, mas também Norman Nato. E isso faz aqui com que se equilibrem as contas porque a Andretti está incomparavelmente melhor que a Envision. Sim, e uma boa parte também porque também houve abandonos dos carros da Porsche, não é? Corridas em que não pontuaram e aí conseguem sempre buscar uma coisa que, como tu dizes, Jake Dennis, que é o quinto no campeonato. e é o campeão em título, não está ao nível do ano passado, mas continua muito forte e irregular. Mas muito longe já para o campeonato, não é? Sim, em termos de campeonato, o Dennis tem poucas hipóteses, mas só para que se perceba um bocadinho aquilo que eu estou a dizer. A Envision é a oitava do campeonato por equipas, tem 49 pontos. A Andretti é quinta, tem 153, tem mais 100 pontos, 104 pontos do que a Envision. e está na luta pelo terceiro lugar do campeonato, porque eu penso que está a um ponto à frente, em 154, e a Nissan em 157 está a quatro pontos à frente. Portanto, está a lutar ainda pelo pódio de equipas e, portanto, naturalmente, isso acaba por ajudar a que contribua com muitos pontos para o construtor em muitas corridas. E por isso é que está muito equilibrado por equipas, a Jaguar tem um grande avanço. E surpreende-te a má época da Envision, que ano passado tiveram na luta pelo título também, com o Nick Cassidy. E ganharam o título de equipas? E ganharam o título de equipas? E ganharam o título de equipas, exatamente. Não sei responder, diria que sim e não. No início do ano parecia-me que Boemi e Robin Frank estavam bem, mas depois entraram ali numa espiral negativa, não conseguiram apresentar resultados e estão muito abaixo daquilo que se calhar era perspectivado. Acho que tem tido ali alguns incidentes de corrida que não os têm permitido somar os pontos que se calhar mereciam. Também me parece que numa ou noutra situação o carro não funcionou exatamente como eles desejariam e depois é o que é. Também houve subidas claras este ano, por exemplo, da Nissan, especialmente com Oliver Rolland, que está muito forte no campeonato. a Pense tem tido ali alguns resultados também que permitem aos seus pilotos Henrique Verne é sexto, Vandor Nenon, enfim, tem havido muita gente a conseguir roubar pontos à Invision, mas é facto que estão muito longe daquilo que era esperado. O Boemi faz um segundo lugar na primeira corrida, depois Freim faz um segundo lugar na terceira corrida e depois daí para cá o melhor que tem é um oitavo lugar da Sebastian Boemi em termos globais. Portanto, é muito mal o que se passou daí para a frente, muito longe daquilo que se esperava naturalmente. Naturalmente também acredito que não esteja nada feliz o Silvão Filipe, depois um título de equipas este ano estar completamente arradado de qualquer discussão, como digo, até por vitórias, embora sejam pilotos que num bom dia podem discutir os triunfos, mas muito longe daquilo que se esperava. muito bem e lá na frente então, falámos do jeito que Dennis está em quinto, mas já há uma distância considerável, portanto, dificilmente poderá revalidar o seu título. Ficamos com um campeonato a quatro com Nick Cassidy de quem já falamos com 167 pontos, Pascal Verlainz da Porsche segundo com 142, Mitch Evans também da Jaguar com 132 em terceiro e Oliver Roland da Nissan com 131 já referias e já falámos aqui várias vezes uma grande época uma época surpreendente de Oliver Roland que permite manter-se nesta disputa pelo título embora já algumas vezes tenha sido acusado de ser demasiado agressivo na sua forma condição, não é? É o que é. Às vezes é preciso ser um bocadinho agressivo se calhar Roland tem algumas corridas sido um bocadinho demais mas eu diria que nesta altura as contas estão muito muito favoráveis a Nick Cassidy Pascal Verlainz dependendo do que se passar em Portland se conseguir nos dois dias ficar à frente de Cassidy e roubar-lhe alguns pontos pode chegar a Londres a poder sonhar com o título mas se não conseguir ganhar o fim de semana e quando eu digo ganhar o fim de semana é na soma dos dois dias fazer mais pontos do que Nick Cassidy eu diria que o título fica basicamente entregue neste momento Verlainz é segundo e está a uma vitória de Nick Cassidy sim portanto se perder o fim de semana de Portland vai obrigatoriamente sair a mais do que uma vitória para duas corridas em Londres e aí Cassidy até pode gerir os seus resultados há também naturalmente Mitch Evans Roland está a um ponto de Evans está a 36 do líder do campeonato mas ainda assim parece-me que para Roland a vida não é nada fácil porque ele tem que roubar pontos a muita gente é verdade que Evans está ali a um ponto portanto é um bocadinho irrelevante porque é uma volta mais rápida é uma pull position não conta muito e mesmo Verlain não está particularmente longe está a 11 pontos mas ainda assim parece-me que para Roland e mesmo para Evans as contas não estão nada fáceis Evans tem o mesmo carro que o companheiro de equipa portanto roubar-lhe 35 pontos é difícil a Jaguar até agora não tem dado grande primazia a nenhum dos pilotos viu-se por exemplo em Monte Carlo Mitch Evans estava na frente e a estratégia da equipa permitiu que ganhasse Mitch Evans com o segundo lugar de Nick Cass a primeira dobradinha da história em Monte Carlo houve fases em que Cassidy foi para a frente primeiro foi Evans que foi para a frente e Cassidy ficou a parar o peletão para que Mitch Evans conseguisse ir ao ataque e sair na frente depois inverteram os papéis Evans trancou o peletão para Nick Cassidy conseguir ir ao ataque e manter em primeiro e segundo e depois Mitch Evans passou para a frente de Nick Cassidy para ganhar a corrida porque era assim que estavam antes das idas ao ataque e a equipa resolveu manter as posições eu acho que a regularidade de Nick Cassidy no final do dia vai-lhe dar o campeonato como dizia ganhar os dois duas vezes mas Evans tem um segundo lugar não tem mais nenhum pódio como disse Cassidy ganhou duas vezes e nas vezes ganhou fez a volta mais rápida Mitch Evans por exemplo este ano tem apenas pontos de bónus se quisermos em Mizan quando garantiu três pontos de uma pole position Cassidy tem cinco vezes a volta mais rápida não fez nenhuma pole mas tem cinco vezes a volta mais rápida portanto logo aqui são cinco pontos de bónus e tem dois segundos lugares e quatro terceiros como eu disse há pouco Evans tem para juntar às duas vitórias um segundo lugar e isso faz toda a diferença a regularidade como eu disse que se viu ano passado em Jack Dennis está este ano no campo de Nick Cassidy e por isso eu acho que acabará por ser o mais recente recruta da Jaguar a levar o título para casa no final do ano Muito bem então temos já no próximo fim de semana sábado e domingo a prova em Portland que no ano passado foi uma corrida para esquecer para a Jaguar o Jaguar teve muito mal ano passado teve vitória do Jake Dennis em Andretti motorização Porsche e uma corrida muito boa dos Nissan poderemos retirar alguma coisa do que aconteceu no ano É sim o ano passado ganhou o Nick Cassidy não era Jaguar direto mas era o Jaguar da Invision ganhou à frente o Jake Dennis o Nick Cassidy ganhou a corrida à frente do Jake Dennis portanto e o António foi terceiro nessa corrida em Portland Portland é uma corrida que tem tudo outra vez para ser um bocadinho caótica como se viu ano passado durante mais de metade da corrida o pelotão cabia todo e quando digo pelotão falo de 22 carros em 3 segundos 3 segundos e meio havia zonas de circuito em que iam 4 e 5 carros lado a lado ninguém queria estar na frente este ano temos a novidade de ter duas corridas em Portland ao contrário do ano passado que houve apenas uma e portanto a corrida de domingo pode ter uma história um bocadinho diferente naquela dinâmica que a organização diminui o número de voltas e obriga as equipas a trabalhar de outra maneira ou dá uma nova janela trabalhar para uma nova janela de energia ou gestão de energia para a segunda corrida mas a primeira eu acho que vai ser muito exemplo do ano passado gerir a energia vai ser fundamental portanto ninguém vai querer estar durante muito tempo na frente e por isso volto àquilo que disse há pouco a pole position vai valer essencialmente para três pontos não mais do que isso e portanto alguma curiosidade para ver como disse o ano passado ganhou o Nick Cassidy portanto é um circuito que ele naturalmente gostará a Porsche com o António e com o Jake Dennis o ano passado fizeram os dois pódios equipas diferentes mas portanto à partida teremos outra vez a Jaguar e a Porsche como as equipas mais fortes mas é uma corrida que pode acontecer como disse o ano passado o Evans foi quarto o Cassidy ganhou o Dennis foi segundo o António foi terceiro portanto tivemos dois Porsche e dois Jaguar nos quatro primeiros entre equipas oficiais e equipas clientes tivemos um Porsche oficial um Andretti um Jaguar oficial e um InVision portanto poderão ser naturalmente as equipas mais fortes mas há equipas que as tendo subir ao nível falamos da Nissan e portanto poderá haver aqui um bocadinho essa surpresa esse fator de surpresa até porque o Oliver Rolland para o bem e para o mal se ganhar continua a acreditar que pode ser campeão e cá está se ele vamos imaginar que dos 35 pontos que tem de atraso se ele recuperar 15 ou 20 chega a Londres a 15 ou 20 pontos para duas corridas e em Londres sim o caos pode acontecer e em Londres é um sítio em que de facto tudo pode acontecer porque a corrida tem tendência para ser um caos absoluto caos no sentido de poder haver muitos incidentes muitos toques em que mais do que querer ganhar é preciso sobreviver e às vezes ver-se envolvido num incidente pode ditar ou não a sorte de um campeão por isso eu acho que para Kest este fim de semana é importante eu acho que ele tem consciência disso como disse ele ganhou o ano passado gosta da pista portanto parte com um carro muito competitivo capaz seguramente terminar no pódio pelo menos se ele terminar as duas corridas no pódio eu acho que para ele é suficiente e podemos ver pode ser também portanto o trabalho de equipa na gestão dos ataque modos porque há bocado referias isso a Jaguar mas temos visto várias equipas a fazer a fazer isso quando conseguem que é ter os colegas de equipa juntos e que um a barrar um bocado digamos a proteger o que vai à frente para lhe dar tempo de fazer o ataque modos sem perder posições e depois inverter em posições e fazer o mesmo a Porsche também tem feito isso acho que é difícil em Portland acho que em Portland é muito difícil acho que é difícil em Portland ok e porquê acho que é importante pela facilidade da outra passagem pela facilidade com que se passa e porque não é um circuito em que seja fácil trancar a pista é larga a pista é rápida os pilotos conseguem como digo o ano passado na reta oposta se quisermos a resta paralela à reta da meta que desce para uma última chicane antes de entrar outra vez na reta da meta vinham 4 e 5 carros lado a lado o putão cabia em 2 segundos portanto há muito espaço não é como em Monte Carlo por exemplo em que basicamente se o carro que vai à frente não quiser tu não passas é difícil não há espaço da mesma forma como digo em Londres também não é fácil e por isso eu acho que em Portland essa questão como não se viu agora em Xangai ninguém em Xangai conseguia trancar verdadeiramente ninguém porque são pistas cá está autódromos pistas muito largas rápidas e portanto acaba por ser muito difícil esse jogo de equipa na perspectiva vou-te proteger para tu poderes ir ao ataque de modo e a seguir protege-me tu acho muito complicado que isso aconteça ficaria muito surpreendido se isso acontecesse se conseguissem fazer isso agora em Portland muito bem portanto restam-nos aqui duas corridas presentes santos então podemos esperar no sábado a corrida mais longa não é que causa mais dificuldades de gestão de energia e é a corrida em que se sente mais aquilo que tu dizias de ninguém quer estar à frente para não gastar mais energia não é tipo a corrida são as corridas de ciclismo que todos querem ir a poupar atrás e depois domingo mais curta em que aí já permite mostrar-lhe mais a superioridade dos carros e também da sua condução em menos permitem-se não precisam fazer a gestão de energia mas não tanto como no sábado sim será uma gestão diferente cá está pelo menos se for exemplo do que aconteceu agora em Xangai será uma gestão diferente Muito bem e depois então vamos a Londres para a conclusão também já já fizeste várias referências a Londres e ao tipo de circuito que é portanto é aquele circuito de parte interior e exterior que apesar de tudo no ano passado com a chuva que teria sido muito interessante ver como é que os pilotos geriam a diferença de aderência mas não foi possível porque com a pista molhada não havia condições para correrem e com muito difícil de ultrapassagem portanto é um circuito que não dá proporciona corridas tão interessantes é mais um daqueles circuitos cidadinos que já falamos aqui que começam a haver menos na Fórmula E e começamos a ver que as corridas mais espetaculares têm sido excluídas em circuito permanente não é? Sim e mais do que um circuito cidadino tem o problema para mim mais do que ser cidadino porque por exemplo a Roma saiu não era por ser um circuito cidadino era por ser um circuito perigoso porque era muito rápido é um circuito demasiado e com piso muito ondulado também o piso era perigoso não é? Sim em Roma tinha esse handicap mas Londres para mim o grande feito é ali dentro daquele pavilhão do Axel na parte interior e exterior do pavilhão com entrada pelo parque de estacionamento é assim tem um grande efeito para o evento para o campeonato porque cria-se aquele espetáculo fechado para a abertura das corridas e com o DJ e para a festa e para a entrega do campeonato se calhar em termos de ambiente acaba por ser interessante mas em termos de corrida eu acho que é talvez a par de Monte Carlo a pior corrida do ano porque é uma corrida muito chata é estar na frente é claramente uma grande mais-valia é mais uma corrida de sobrevivência porque é preciso evitar todos e qualquer toque se é muito fácil de acontecerem a reta é pequena as curvas são quase todas de 90 graus é difícil caber em dois carros para se ganhar lugar então na partida normalmente acontecem sempre incidentes não é a pista que eu mais gosto acaba por em termos de não ser tão perigosa porque não se anda muito depressa cá está a Roma teve que sair porque como dizia se tinha um piso muito ondulado e sobretudo era muito perigoso em termos de velocidade de estratégia basta como dissemos recordar o passado que foi um milagre ninguém se ter aleijado no acidente que houve que envolveu Eduardo Mortara Luca de Graça Estofa Van Dorn Tony Fox toda a gente quase se construiu envolvida no topo daquela esquerda muito rápida na zona a seguir ao ataque na zona mais rápida da pista que é uma esquerda cega a subir e foi uma sorte ninguém se ter aleijado em Londres é mais difícil de se acontecer porque os carros andam muito menos não há sítio verdadeiramente é verdade que a reta da meta permite alguma velocidade mas não é muita o caminho que vai da curva nova à curva 10 depois de 13 até a 16 que é a zona de ativação do ataque mal não sendo uma reta é uma zona relativamente rápida mas não há uma zona de velocidade tão pura como havia em Roma e como há noutros circuitos e por isso em termos de perigo não é tão evidente mas acaba por ser uma corrida na minha opinião sempre mais maçadora em que os pilotos têm que abrir muito os cotovelos para passar têm que forçar demasiado acabar por haver muitos toques e isso depois leva sempre a muitas discussões de quem é culpa de quem não é porque cá está porque não há espaço e é preciso inventar espaço onde ele não há Muito bem já vamos falar dos horários da corrida mas entretanto tivemos o anúncio do calendário para 2025 que começa em 2024 em dezembro em São Paulo com 17 corridas em 11 fins de semana o que é que achas do calendário? acho que é o calendário maior que houve até hoje na Fórmula E vamos passar a ter 17 corridas a temporada começa com os 4 e 7 em Valência como habitualmente no início de novembro e de 4 e 7 de novembro depois voltamos a ter aquilo que existia antes da pandemia que abortou e que vai voltar a acontecer que é o campeonato se quisermos a cavalo em dois anos neste caso entre 2024 e 2025 a primeira corrida vai ser ainda em 2024 a 7 de dezembro em São Paulo depois o início do ano é idêntico 11 de janeiro no México este ano foi a 12 depois duas corridas em Diriá aqui com a alteração 15 dias para a frente costumava ser no último fim de semana de janeiro ou na sexta e sábado no último fim de semana de janeiro vai saltar para 14 e 15 de fevereiro portanto vai andar 15 dias para a frente falta ainda decidir onde é que se vai correr a 8 de março que ainda não há data ainda não há o calo já há data a 8 de março falta perceber quem vai ocupar este espaço depois a novidade talvez maior do campeonato que é Miami vamos deixar de ter corrido em Portland vamos abandonar Portland vamos manter nos Estados Unidos a 12 de abril em Miami depois aquilo que promete ser a primeira ronda na Europa a não ser que aquela de março seja na Europa o que eu acho pouco provável eu acredito que seja outra vez há uma tentativa de ir à Índia tentar não sei um regresso à África do Sul não sei se será possível enfim poderá passar muito por aí mas depois aquilo que é a entrada na Europa curiosamente por Monte Carlo e Monte Carlo com duas corridas algo que não era hábito não acontecia Monte Carlo tinha habitualmente uma corrida neste caso vai ter duas a três e quatro de maio depois Tóquio vai repetir a presença no campeonato duas semanas depois e também com jornada dupla algo que também não aconteceu este ano depois Xangai jornada dupla depois o regresso da Indonésia com a Jakarta mas apenas para uma corrida a 21 de junho e depois o campeonato termina novamente na Europa Berlim jornada dupla com habitualmente no Tempo de Wolf mas muito mais tarde no calendário apenas a 12 e 13 de julho e tudo termina novamente no Excel cá está eu acho que ainda se mantém no Excel um bocadinho por esta lógica da festa do campeonato ter aquele enquadramento meio fechado que permite ali alguma festa diferente a 26 e 27 de julho regressando às suas datas habituais ao último fim de semana de julho que este ano é um campeonato que eu acho interessante tem como disse a particularidade de não ter para já Itália porque não existindo Roma não há misano portanto parece-me que não vamos ter Itália não sei cá está que aquela data de 8 de março fosse a Itália o que honestamente não me parece acho que vamos continuar fora da Europa fora da Europa depois termos Montecrari Berlim e Londres apenas 3 rondas na Europa o que também não é habitual nunca aconteceu no campeonato cada vez mais a expandir-se para outros horizontes e para outros cenários cada vez mais a alargar-se para outras geografias muitas corridas na Ásia na China na Indonésia no Japão enfim a Arábia não é bem a Ásia mas é ali o Médio Oriente enfim será a Ásia mas numa numa geografia diferente portanto enfim um cenário muito muito diferente para aquilo que estamos habituados mas eu acho que vai ser um campeonato muito interessante Sim acho que é de saudar o como dizias o regresso de de Shakarta também fica uma curiosidade de alguns destes circuitos e até pela distância e pelo tipo de circuito que são de não de não se fazer o fim de semana não é? Pronto México tem sido sempre também uma corrida só São Paulo uma corrida só Jacarta Jacarta começou por ter uma depois o ano passado teve duas este ano não está no calendário e para o ano volta a ter só uma porque com tudo montado faria sentido explorar o fim de semana e aí temos a noidade do Mónaco como tu dizias que terá duas corridas que será interessante mas a minha pela mais terá muito provavelmente mas diria-te desculpa eu poderia-te só dizer terá muito provavelmente a ver com o número de corridas que o campeonato quer ter percebes ou que o campeonato pretende ter e portanto se me perguntares se calhar para o organizador tem mais impacto ter duas corridas em Monte Carlo do que duas corridas em Jacarta pelo enquadramento pelo glamour que tem em Monte Carlo e porque cada vez mais começa a existir a questão da Fórmula 1 em Monte Carlo cada vez é um problema maior cada vez se fala mais porque Monte Carlo era a única corrida que até agora não pagava e que parece que os promotores do campeonato do Mundo Fórmula 1 vão querer que comece a pagar não sei se Monte Carlo vai querer pagar cada vez que levantam mais vozes que as corridas são um tormento porque não acontece nada é um comboio de 20 carros a desfilar por Monte Carlo é espetacular é a melhor qualificação do ano aquilo que é ver um piloto a fazer uma volta no fio da navalha aproveitar todos os milímetros que a pista permite é como digo é talvez a melhor qualificação do ano para a pior corrida do ano e isto começa se calhar a ter algum impacto e se calhar a organização da Fórmula E começa a olhar também nessa perspetiva a tentar ganhar aqui o seu espaço em Monte Carlo eu devo dizer que gosto do campeonato lá está eu concordo contigo Londres acho que apesar do ambiente de ter aquela parte de festa também com a parte dentro do pavilhão etc não dá boas corridas e num campeonato que é sempre tão emotivo a não ser que o campeão já esteja decidido merecia uma outra pista mas gosto do campeonato e gosto sobretudo que não há vamos ver o que é que acontece com a prova do 8 de março mas se essa prova se confirmar não há grandes pausas no campeonato como tivemos este ano mas também este ano também por ter faltado uma prova não é? Sim, faltou a prova da Índia que era suposto ter a vida e que depois à última hora foi preciso retirar a Índia porque ou melhor não foi possível correr a Índia quanto a Londres 2025 pode ser a despedida do Axel já se fala também isso até com a chegada dos novos carros para 2026 que muito provavelmente já houve conversas com Silverstone que o campeonato passe para Silverstone há essa vontade e como temos falado aqui neste podcast e como eu falo muitas vezes nas transmissões tanto com o Henrique como com o Bernardo que é quem vai estar esta semana nos comentários o facto dos carros serem cada vez mais rápidos naturalmente obriga a uma maior dose de segurança e os circuitos permanentes transmitem uma segurança que os circuitos cidadinos não têm e por isso se olharmos para aquilo que é o calendário do próximo ano e é pronto ainda tem muitas pistas cidadinas mas sempre tem Miami que é onde corre a Fórmula 1 tem o Monaco onde corre a Fórmula 1 tem o México onde corre a Fórmula 1 Berlim não sendo um circuito cidadino é um circuito num aeroporto portanto há muito espaço há muitas zonas para não é uma situação de uma pista em que o muro esteja ali encostado ao raio Xangai é onde corre a Fórmula 1 numa versão ligeiramente diferente mas é onde corre a Fórmula 1 tal como no México também é uma versão diferente do Hermano Rodrigues mas aproveita grande parte do circuito de Fórmula 1 portanto cada vez mais os passos estão acerdados nesse sentido de se procurar traçados mais seguros e por isso eu não sei acho que Londres terá os dias contados a partir de quando chegar ao Geração 4 a única coisa que eu apontaria é que tem pena que o Missano saia do campeonato porque gostei gostei muito desse fim de semana apesar da desqualificação do António mas acho que deu umas corridas muito interessantes lá está por ser eu acho que o Missano sai pela questão da falta de público do sítio onde é é uma zona de veraneio portanto uma zona que a sustância vai alinhar tem pouca ligação com a Fórmula E tem muito a ver com as motos é aquilo que mais impacta em Missano até porque o circuito é o circuito Marco de Timoncelli tem outro enquadramento talvez seja por aí a saída e se calhar não houve tanto interesse em continuar a correr cá está não há hipótese de correr em Roma e se calhar transferir essas duas corridas para mais uma em Monte Carlo e outra em Jacar tem zonas que tem muita gente se calhar acaba por ser mais interessante muito bem estamos então quatro corridas pela frente dois em semana duplos a Portland nos Estados Unidos e Londres no Reino Unido para acabar o campeonato portanto Portland é já no próximo fim de semana temos uma característica particular é que vai ser tudo a primeiro dia incluído o primeiro treino livre cada tudo no mesmo dia em Portugal começando no primeiro treino livre perto de uma da manhã a minuto e cinquenta e cinco o segundo o segundo às quatro e vinte e cinco o treino a uma a emissão é que começa à manhã de cinco e cinco sim sim ok portanto treino a uma depois às três e meia o treino livre dois depois às cinco e quarenta qualificação e corridas às dez da noite e repete-se depois no no domingo sem o treino da uma da manhã sem o treino da uma da manhã sim que é o normal é que não tenham o primeiro treino livre ao domingo mas do 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 treino livre depois equivalente ao segundo a qualificação de corridas aos mesmos tempos portanto convidamos a a seguirem na na da zone e comentário contigo no domingo como dizias não é não no sábado mas no no domingo com o Oscar no sábado este ano vão ter regresso do Oscar aos motores vai fazer um uma perninha vai matar umas saudades no sábado vai ser ele a fazer a fórmula E o segundo treino livre a qualificação e a corrida eu ainda faço treino livre da madrugada o da uma da manhã faço eu depois ele terá irá conduzir naturalmente como também ele sabe fazer também a emissão no sábado com esta vez com a companhia do Bernardo Chaves porque o Henrique está nas 24 horas de SPA e eu no domingo tomarei a conta da emissão também com o Bernardo naturalmente para um fim de semana que eu acho que tem tudo para ser mais uma vez muito espetacular Muito bem fica o encontro marcado para o fim de semana e já agora depois também para a prova final em Londres no fim de semana de 20 de julho Muito bem Miguel mais uma vez obrigadíssimo e pronto que esperemos então continuar com um fim de campeonato emocionante e disputado e algo caótico também como a Fórmula E consegue ser Muito obrigado mais uma vez eu pelo convite mais uma vez eu agradecer o convite e espero que sejam quatro corridas de facto espetaculares e que o campeonato se decida só na última corrida ao contrário que aconteceu ano passado em que o Jake Dennis foi para a última corrida em Londres já campeão ele ganhou foi campeão na primeira corrida no Axel espero que o campeonato se decida apenas na última curva da última corrida acho muito difícil mas gostava que assim acontecesse vamos ver o que nos dão os próximos dois fins de semana este em Portland e depois em Londres mas venham connosco ver tudo o que vai acontecer porque certamente vai valer a pena Muito bem muito obrigado então e fiquem então em conto de mercado para depois de de Londres para fazermos o apanhado do campeonato então até à próxima e desfrutem deste final do campeonato todos e desfrutem do campeonato 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 Obrigado.